Cuidado se você mora aqui nos Estados Unidos para não cair nesse golpe. Alguns escritórios de imigração estão oferecendo a possibilidade de ter green card para pessoas que já estão fora de status. Eles vão te oferecer um processo de asilo e nesse processo você recebe a permissão de trabalho. E aí você fica super feliz, empolgado, porque está dando certo, recebeu a permissão de trabalho. Nisso eles vão oferecer um novo processo de EB2NW ou de EB3. E claro, você vai pagar de novo por mais um processo. E aí eles vão dar início no seu processo e você pode sim ter até o seu green card, o I-140 aprovado, se você for um EB2NW, se você tiver as características para isso, ou se você tiver uma empresa americana que te contrata para você fazer um EB3. Pode ser que dê tudo certo, só que o golpe está no final. Quando você for receber o seu green card, a imigração vai checar e vai descobrir que você esteve fora de status. E por esse motivo você não vai receber o green card. O escritório já sabe disso desde o começo, quando ele iniciou o processo com você, mas ele não te conta. Ele vai pegar todo o seu dinheiro e no final você não vai ter green card. Aí no final eles vão dizer, sinto muito que não tenha dado certo, não vão devolver o seu dinheiro e você ainda tem grande chance de receber uma carta de deportação da imigração te convidando a se retirar do país, deixando sua situação pior do que estava. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para que elas não caiam nesse golpe.